Jesus, Jesus Jesus, Jesus Eu andei procurando motivos pra poder sorrir Eu andei procurando caminhos pra poder andar Só achei quem me desse desprezo, eu não tinha alegria sozinha Eu achei o meu mundo vazio, ninguém pra amar Quantas vezes amigos bateram as portas pra mim Eu queria um ajuda, um alívio pro meu coração Foi aí que Jesus me tocou de uma forma tão bela, sincera Me ergueu, me tirou deste mundo da pura ilusão Obrigado, meu Jesus A tua luz também é minha Obrigado, eu não ando mais sozinha ou não Obrigado, meu Senhor Eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a solução Obrigado, meu Jesus A tua luz também é minha Obrigado, eu não ando mais sozinha ou não Obrigado, meu Senhor Eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a salvação Jesus 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 Quantas vezes amigos bateram as portas pra mim Eu queria um ajuda, um alívio pro meu coração E foi aí que só Jesus E foi aí que Jesus me tocou de uma forma tão bela, sincera Me ergueu, me tirou deste mundo da pura ilusão Obrigado, eu não ando mais sozinha ou não Obrigado, meu Senhor Eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a solução Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor A tua luz também é minha Obrigado, eu não ando mais sozinha ou não Obrigado, meu Senhor Eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a salvação Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor Obrigado, eu não ando mais sozinha ou não Obrigado, meu Senhor Eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a salvação Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor A tua luz também é minha Obrigado, eu não ando mais sozinha ou não Obrigado, meu Senhor Eu te agradeço com emoção Obrigado, meu Senhor Obrigado, eu não ando mais sozinha ou não O meu Senhor Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor Obrigado Obrigada